Boa noite! Veja no Jornal da Câmara de hoje. Eduardo Peniccioli destaca a ação beneficente do projeto Conversas Transformadoras. Teve um total de 600 inscritos, mas nós conseguimos arrecadar 900 quilos de alimento. Outro assunto do grande expediente foi a criação de um canil municipal. O local seria dedicado ao atendimento de animais vítimas de maus tratos. Os parlamentares entregam o texto final do Plano da Educação ao Executivo. Confirma a preocupação e entendimento que nós tivemos de discutir todas as possibilidades, as estratégias, as metas apresentadas pelo Poder Executivo. O município será proibido de firmar contratos com empresas que financiaram campanhas eleitorais. A cada R$ 1,00 de doação, as empresas conseguem recuperar, com obras depois, R$ 8,50. O vereador Eduardo Peniccioli foi o responsável pelo segundo grande expediente da semana. Veja na reportagem a seguir os assuntos abordados por ele. O parlamentar iniciou o seu pronunciamento falando sobre o projeto Conversas Transformadoras. A segunda edição do evento aconteceu na UPF no dia 21 de agosto e contou com mais de 600 inscritos. Ele procura buscar e valorizar pessoas que querem fazer ações voluntárias sem ter nenhum fim lucrativo, mas que trabalhem com a questão da cultura, da música, da poesia, da literatura e até mesmo, muitas vezes, uma proposta de cultura diferente do que eu coloco na minha fala a região central da cidade impõe. Porque a periferia é muito rica em cultura e acaba sendo desvalorizada por ser da periferia, às vezes, essas práticas e até as próprias ações. Dessa forma, nós trouxemos o Sérgio Vaz, um escritor, poeta, que tem já um trabalho, a Copirifa, em São Paulo, onde ele transformou um bar num centro cultural na periferia, onde ele envolveu toda a comunidade a conhecer a literatura, a abrir o livro e fazer a leitura. Claro que a proposta que ele traz e que ele sempre diz que todos podem fazer literatura, mas a literatura é da periferia e tu tem que viver na periferia. Tu pode fazer literatura falando sobre a periferia, mas se tu não morar, se tu não viver aquela situação, não vai ficar boa. E ele pode trazer essa ideia, qual é o sentimento das pessoas, quais são as necessidades que se encontram na periferia de São Paulo, que são as mesmas nossas aqui e trazer um público diferente, um público que, às vezes, se afasta da literatura e um texto mais simples, às vezes, não escrevendo totalmente com todas as pontuações, os casos, os assentos corretos, mas que passa a informação, passa a ideia do sentimento das pessoas. Durante o evento, foi arrecadada uma tonelada de alimentos para o projeto Natal Porta a Porta, desenvolvido pelos moradores do bairro Záquia. Além disso, outra ação beneficente foi o cadastramento de 100 doadores de medula óssea. Na mesma forma que estamos buscando pessoas para acompanhar a literatura, pessoas para acompanhar a música, teve apresentação musical, mas também solidarizar as pessoas e conscientizar sobre algumas situações. Então, de certa forma, nós vamos falar sobre a periferia. Nós temos um evento que é o Natal Porta a Porta, que é desenvolvido por um grupo todo ano, a qual pegam crianças e crianças carentes da comunidade e fazem com que, no dia do Natal, se tenha brinquedos infláveis, recebam uma cesta básica, que recebam brinquedos que muitas não iam ter nesse dia. Então, de certa forma, nós sensibilizamos as pessoas a levarem os alimentos. Teve um total de 600 inscritos, mas nós conseguimos arrecadar 900 quilos de alimentos, que foi transportado pelo grupo mesmo, com dificuldade. E o grupo Demopasso, nós buscamos também ali trazer uma sensibilização em relação à doação de medula óssea. Algumas pessoas que já tinham o cadastro atualizaram o seu cadastro. Nós tivemos mais 100 pessoas que não eram cadastradas como doadores, que foram lá fazer a coleta de 5 ml de sangue, foram orientados como poderiam ser um doador de sangue e aceitaram se inscrever. E para encerrar o seu discurso, Eduardo Pelliccioli destacou as seis emendas que protocolou no projeto referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano. As sugestões que foram encaminhadas ao Poder Executivo contemplam as suas principais bandeiras, como a acessibilidade, a castração de animais e a construção de um canil. O local seria dedicado ao atendimento de animais vítimas de maus tratos. Cobrimos uma rúbica para a construção de um canil municipal que teria 400 m². 400 m², dentro daqui a necessidade de paz fundo e no número crescente de animais abandonados, não vai atender toda a demanda. Então nós buscamos suplementar essa verba em mais 600 m², aprovando o total de 1.000 m². também tivemos acesso a um projeto de um canil municipal que já está pronto, com o local escolhido, que foi ainda confeccionado pelo antigo prefeito Aito Dipe e o secretário de obra Simo, que atende todas as necessidades e que faz com que hoje muitos canis que não estão adequados, mas estão atendendo, alguns até recebendo recurso público, possam passar os seus animais para lá e tenham um atendimento muito melhor do que é atendido hoje. A ideia disso nós vamos ter construído com o Executivo é que esse canil tem uma gestão compartilhada com as entidades e protetores, sendo que as decisões administrativas e também todo o manejo com o animal seja discutido sempre de uma forma democrática. A construção de escolas de educação infantil e de ensino fundamental também foram contempladas nas emendas do vereador. Mas, além disso, Eduardo Pellicioli quer que a administração qualifique o atendimento móvel de urgência. Tinha uma previsão no PPA, no Plano Plurianual, que vai até 2018, a possibilidade de suplementação de duas equipes de atendimento. Hoje nós temos uma equipe só atendendo e uma ambulância. A outra ambulância está parada e não pode ser utilizada, pois não está suplementado esse orçamento. O que eu consegui prever na lei de orçamento para o próximo ano é que criasse a meta para a segunda equipe. E quando agora vinha a votação no mês de outubro, a lei de execução, a lei de diretrizes, vai possibilitar que os vereadores que têm metade da sua emenda impositiva, têm que ser destinados à saúde, possibilitar a lei de suplementar esses recursos para a SAMU, para que a segunda equipe possa atender. E aí nós sabemos que teve mais de 11.900 atendimentos. Nós podemos dobrar a capacidade de atendimento e qualificar esse atendimento dentro desse recurso. O vereador Rufa já garantiu que também vai fazer a destinação para a SAMU, como outros vereadores também vão suplementar recursos, possibilitando aí, desde a suplementação do recurso, a utilização da ambulância, como também que a equipe realmente funcione como deveria e como foi pensado inicialmente. O serviço de teleagendamento de consultas já está em operação em 16 unidades de saúde, como por exemplo no Ambulatório de Especialidades, no CAIS da Vila Luíza e na UBS do bairro Záquia. O sistema tem o objetivo de evitar filas. Confira a lista completa dos locais que possuem o teleagendamento na página da Prefeitura. O endereço é o www.pmpf.rs.gov.br. Inicia a zero hora desta sexta-feira mais uma operação viagem segura. Durante os próximos quatro dias, a fiscalização será intensificada nas rodovias. O desafio é reduzir o número de acidentes e vítimas comuns em feriados prolongados. Caso o motorista tenha algum problema durante o trajeto, a orientação é ligar para os números 191 nas estradas estaduais e 198 em federais. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos em seguida com outras informações. Seu cachorrinho está com as vacinas em dia? A vacinação básica é fundamental para proteger o seu pet contra várias doenças. Nos cães, a primeira dose deve ser aplicada aos 45 dias de vida. A segunda dose, de 21 a 30 dias após a primeira. A terceira, de 21 a 30 dias após a segunda. Acompanhada da vacina antirrábica. O Compata recomenda o reforço anual das vacinas no seu pet. Fazendo isso, você garante saúde e segurança para você e seu amiguinho. Sobre o efeito de álcool, o condutor tem o seu tempo de reação alterado. E isso no trânsito significa que você vai precisar de alguns metros a mais para parar o seu veículo. E isso pode ser a diferença entre a vida e a morte no trânsito. Então, atenção condutores e pedestres. Se beber, não dirije. Após os trâmites legais da Casa, os vereadores entregaram ao Executivo o texto final do Plano Municipal de Educação com as emendas aprovadas. Confira. A entrega do Plano Municipal aprovado por todos os vereadores dessa Casa confirma a preocupação e entendimento que nós tivemos de discutir todas as possibilidades, as estratégias, as metas apresentadas pelo Poder Executivo. É um plano que vai trabalhar o ensino público e privado de passo fundo pelos próximos dez anos. Então, nós sabemos da importância e do nosso compromisso em fazer a melhor análise. Eu sempre tenho dito que nós tínhamos o dever de aprovar nessa Casa o melhor projeto para o melhor plano para o próximo decênio. Entregamos de forma rápida e formal ao Sr. Prefeito Municipal o texto aprovado por essa Casa com todas as estratégias e as metas previstas. Vale lembrar que foram 56 emendas dos vereadores que foram apresentadas, discutidas e aprovadas na sua unanimidade, o que dá, sem sombra de dúvida, respaldo ainda maior para o trabalho do Poder Legislativo. A Câmara de Vereadores fez o seu papel. Proporcionou, em relação ao Plano Municipal de Educação, a oportunidade da comunidade debater, discutir, apresentar propostas, emendas, alterações ao texto original. Agora, o projeto segue para a Procuradoria do Município para que nós possamos fazer um exame jurídico daquele texto que foi aprovado. E aí, nós teremos o Plano Municipal de Educação como uma lei que vai valer para os próximos 10 anos. O prefeito tem 15 dias para análise, ele vai ter que definir se sanciona o texto aprovado ou se ele veta. Na medida em que ele vetar algum dos dispositivos aprovados, esse texto volta ao plenário para que seja, então, derrubado ou mantido o veto do Sr. Prefeito. Mas nós acreditamos que, pela discussão que tivemos, não vai haver maiores problemas e aguardamos, então, e esperamos a aprovação na íntegra do texto aprovado por essa casa. A Câmara de Vereadores apreciou ontem sete proposições. Hoje, você vai conhecer duas delas. Uma que foi submetida à discussão e votação do plenário proíbe que o poder público contrate as empresas que tenham feito doações durante campanha eleitoral. O projeto é do vereador Rui Lorezato e nasceu após os debates promovidos pela Frente Parlamentar que trata da reforma política. O grupo foi criado no ano passado para contribuir com o processo de construção de um novo modelo eleitoral. Discutimos já o ano passado, estamos discutindo este ano pela presidência, o vereador Albiri Grando, a reforma política no nosso município. E sim, dar a nossa contribuição enquanto vereador, enquanto município de Passo Fundo, sobre os pontos importantes e necessários para fazer essa reforma política. E um dos pontos necessários é a questão do financiamento de campanha, seja ele público ou seja ele privado. O projeto de lei proíbe que o Legislativo e o Executivo firmem contrato com as empresas que financiaram os eleitos. Segundo o vereador, o grande desafio é acabar com a troca de favores. Podem receber doações de empresas, mas estas empresas não podem estar celebrando contrato de licitação ou contrato de concessão de alguma obra ou assim por diante. Então está proibida de participar de licitações. Isso se faz necessário, porque na verdade é dali que surgem muitas ações negativas e assim por diante. Porque se nós pegarmos um exemplo onde 95% dos financiamentos de campanha, de doação de campanha, ele provém de grandes empresas. De grandes empresas. E estas empresas, não é porque elas são bondosas que elas estão dando, fazendo essas doações para as campanhas. É porque depois elas vão vir fazer as suas exigências para o seu prefeito, para o deputado, deputado federal, estadual e assim por diante. Então é isso que nós temos que reduzir, nós temos que fazer critérios, fazer leis que vão inibindo estas questões do financiamento das grandes empresas. As doações para candidatos e partidos podem esconder práticas ilícitas. O parlamentar explica que desta forma, a iniciativa privada consegue, por meio de contratos, um bom retorno financeiro. A cada um real de doação, as empresas conseguem recuperar, com obras depois, R$ 8,50. A cada um real, R$ 8,50 elas conseguem recuperar. E outra que também, o prefeito, o próprio vereador, os deputados, o governador do estado, eles ficam refém de uma política definida pelas grandes empresas, pelos grandes grupos econômicos. Com a matéria, o vereador petista acredita que o famoso Caixa 2 também será evitado. Muitas opiniões dizendo assim, não, mas daí vai haver o Caixa 2, as doações vão acontecer paralela. Isso aí muitos, até alguns colegas vereadores aqui colocaram, mas se for perceber no entendimento de que o Caixa 2, sendo ele se tornado crime, sendo ele crime, aumentando a pena, aumentando punição, aumentando o tempo na cadeia, vamos dizer assim, isso aí não, automaticamente, isso aí se regra e se reduz esse ato, o ato do Caixa 2, que é um crime também. O texto foi aprovado com os votos contrários de Patrick Cavalcante, Pedro Danelli e Hernani Leimer. Veja a justificativa de um deles. Se nós tivéssemos, senhor presidente, falando em âmbito nacional, deputado, senador, eu até concordaria. Agora, qual é a cobrança que uma empresa fará junto a um vereador para que reembolse em serviços esse valor, senhor presidente? Nós sabemos que as funções do vereador no município são extremamente limitadas. Ou seja, cai totalmente por terra essa ideia de que um valor de uma empresa que auxiliou um possível vereador vai ser retribuído futuramente. Não tem como. Nossa função como vereador, qual é a função? Agora, se nós falássemos, senhor presidente, em âmbito nacional, aí muda a figura. É um projeto que a reforma política nacional ainda não aprovou. Então, senhor presidente, eu acho uma incoerência, porque eu, como relator da COPNR, pedi o parecer aqui da Casa, da Procuradoria da Casa. O nosso procurador da Casa deu o parecer, sendo assim, diante do vício de iniciativa, que uma vez configurado, contamina todo o processo legislativo. Deixo avaliar dessa forma o projeto. Ou seja, trata-se de um projeto de âmbito municipal inconstitucional, vício de origem. No final de fevereiro, o vereador Alex Necker pediu licença do cargo na Câmara Municipal. Foi então a vez de Rudimar dos Santos assumir a cadeira do PCdoB. Durante 45 dias, o comunista protocolou três projetos de lei. E na sessão plenária de ontem, um deles foi colocado em votação. O texto determina a exposição de cartazes nas academias, com o intuito de informar os usuários sobre o perigo de consumir anabolizantes. Fiz esse projeto de lei porque a gente vê a mortandade que está acontecendo com os que praticam atividade esportiva, física, atletas. Tem tantas pessoas que a gente vê no noticiário que estão morrendo usando anabolizador para fazer qualquer tipo de exercício físico. A matéria foi aprovada com o voto contrário do vereador Márcio Tassi. Chegou num momento e num ponto que eu já não aguento mais plaquinha de isso faz mal, isso faz mal, isso faz mal. Tu vai num bar que tem 300 plaquinhas, tu vai na academia que tem 500 plaquinhas e ninguém mais lê. Então a droga tem que ser tratada como droga e não adianta nós ficar pendurando cartazes, tudo que é lado. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite. Tchau, tchau.